Olá família, que alegria estarmos nos encontrando na segunda-feira da primeira semana do tempo da quaresma. Quaresma que nos prepara para a grande e mais importante festa cristã, a Páscoa, a Ressurreição do Senhor. 40 dias de batalha espiritual com as armas de Deus, a oração, a caridade e o jejum. Hoje, Jesus vai falar para nós de como nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Tive fome e me deste de comer. E Jesus com isto vai mostrando a importância das obras de misericórdia. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, nós nos colocamos na tua santa presença. Ilumina-nos, estamos neste tempo de conversão, tempo de batalha espiritual. Cobre-nos com o Espírito Santo para que nós não sejamos enganados pelo demônio, mas que nós possamos combater o bom combate da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 25, versículos de 31 a 46. Eis o que nos diz o Senhor Jesus. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita. Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que tivemos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que tivemos enfermo e na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei. Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará. Em seguida, para os da sua esquerda, ele lhes dirá. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão, Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho apresenta para nós a grande cena do juízo final, quando nós estaremos diante de Deus, contemplando face a face. Seremos divididos, disse Jesus, entre as ovelhas e cabritos, os que estão com Jesus e aqueles que não estão. Jesus, é interessante, não fala dos dez mandamentos e nem de nenhuma outra obrigação religiosa. E por que? Será que os dez mandamentos não são importantes? Será que a prática religiosa é desnecessária? É claro que não. Nós devemos viver aquilo que Deus nos fala. Nós devemos nos alimentar daqueles meios que foram deixados por Jesus. São necessários, são sinal da nossa união com Deus. Porém, quando Jesus apresenta para nós, como nós iremos nos apresentar diante de Deus, Ele está nos ensinando qual é o propósito de viver a fé, que é justamente nos tornar pessoas que amam a Deus e amam ao próximo, sem condições, sem restrições. E este amor tem que ser concreto. Tratar cada pessoa, e não importa quem seja esta pessoa, e enxergando nela o próprio Jesus Cristo. Isto é, o que nós faríamos para Jesus, nós devemos fazer para as pessoas. E aí, então, nós entendemos que isso vale para os nossos pensamentos, estando atentos, estando atentos àquilo que muitas vezes vem, o que são os julgamentos, a malícia, o cuidado também com as palavras e atitudes para não ferir e nem prejudicar a ninguém. Também sendo capaz de dar de comer, beber, vestir e visitar os doentes. O surpreendente é que Jesus nos diz que quando fazemos isso, é a Ele que nós estamos fazendo. Cada palavra boa, cada atitude boa, cada gesto de ajuda, de caridade, nós estamos fazendo para Jesus. Cada palavra má, cada atitude má, cada julgamento temerário, nós estamos fazendo contra o próprio Jesus. A ovelha, ou seja, o cristão, é um instrumento do bem no meio do mundo onde reina o mal. Isso exige a graça de Deus para enxergar ou fazer não somente o que é bom para nós, mas para todos. Isso se traduz em sentir a necessidade dos outros. Existirão pessoas carentes da atenção, de palavras. Outras necessitarão da ajuda material. Quantas pessoas na família, vizinhança, amizades, ambiente de trabalho, na escola, na igreja, etc. Esquecidas, que necessitam que as amemos, que necessitam que nós as abracemos, para que através destes gestos, ou através da nossa palavra, possam encontrar Jesus Cristo, vendo-o em nós. Deus maravilhoso, cobre-nos com o Espírito Santo, para que nós possamos viver esta palavra e merecer estar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se de colocar o seu like. Isto é muito importante. Que você tenha uma segunda-feira abençoada. Amém.